Sem usar nenhum tipo de régua, é esse barrado. Então, o que nós vamos precisar? Vamos precisar, eu tô usando aqui um tecido 12 por 54, 12 centímetros por 54, o termocolante no mesmo tamanho, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai passar o ferro pra colar, bem passadinho, vamos dobrar ao meio, isso aqui facilita muito e é uma grande economia pra nós artesãs, tá ok? Dobrei ao meio, faço mais uma dobra, tem vários modelos, esse é apenas um, faço mais uma dobra, nesse caso aqui agora é menor, uma tesoura bem afiada. O que eu vou fazer? Eu vou cortar fazendo um zig e zag. Viro do outro lado, faço a mesma coisa e vocês vão poder tá vendo como que vai ficar. Olha, este daqui é o barrado. Não usou nenhuma régua, não gastou nenhum dinheiro, só o seu material. E o trabalho vai ficar perfeito, depois é só colar no seu guardanapo e fica perfeito. Você pode usar a sua própria imaginação. Você vai usar apenas o seu tecido, o termocolante e uma tesoura, ok? Obrigada, espero ter ajudado vocês. Boa tarde.